dias que nós já enfrentamos muita coisa, mas milícia foi a primeira vez e é essa denúncia que eu quero fazer aqui. Vários colegas que estão aqui, estão com hematomas pelo corpo, pela tática de agressão e de violência física adotada por quem veio pra cá, sob o pretexto de defender a sua categoria, mas quem defende uma categoria não bate na outra, quem defende o seu direito não precisa bater no outro, não precisa fazer tática de emparedamento pra sufocar professoras, não precisa dar rasteira em professora de 60 anos de idade, o nome disso é milícia, é milícia, porque as pessoas que estão lutando pelo seu reajuste têm o direito de lutar, mas nós temos o direito de cobrar do governador a sua política remuneratória, porque depois dessa política remuneratória que ele excluiu 70% do funcionalismo, ele não vai mandar outra, nós não somos inocentes, por isso que nós estamos fazendo a luta aqui dentro, então meu recado é pra essa milícia que deve ter algum P2 por aqui e leve o recado, nós não temos medo de vocês, eu não tenho medo de homem que grita com a mulher, vocês são covardes, emparedamento de professora, vocês são covardes, deixar hematomas no corpo das mulheres que ensinam seus filhos, vocês são covardes, e com a covardia a gente responde com a coragem, a gente responde com a determinação, a gente responde não abaixando a cabeça, essa tropa de milícia que está defendendo o Zema, o Zema deveria ter vergonha de ser defendido por milícia que mate professora, que faça o focamento para o professor desmaiar, é uma vergonha de governador, é uma vergonha de governo que depende de milícia para ser defendido dentro da Assembleia Legislativa, recado tá dado, não interessa se eu sou uma voz e tem dez pra ameaçar, porque nós não somos um, nós somos melhores, e eu tenho certeza, o livro, a sociedade está postando nos livros, então fiquemos firmes, e os covardes que emparedaram as professoras, que deixaram os seus corpos que matou, que fizerem os professores desmaiarem, tomam com essa covardia, covardes, 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 não descoloram! Covardes, 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 covardes!